E aí galera, beleza? Vocês que estão jogando Lords of the Fallen pelo Playstation 5 e estão achando o jogo difícil Entrem em contato comigo aí pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo Que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa, tá? Então não é inscrito do canal, se inscreva aí que vocês vão ganhar 5 mil crânios aí pra dar aquela lopada no personagem de vocês E se por acaso vocês quiserem estar adquirindo mais crânios, galera, entrem em contato comigo aí que eu vou fazer um preço bem camarada pra vocês E com isso vocês me ajudam a estar dando uma melhorada no canal Se você está iniciando no mundo de Elden Ring agora ou até mesmo já jogou e quer deixar o seu personagem forte aí pra estar jogando a DLC Entrem em contato comigo no número que eu vou deixar na descrição do vídeo Que agora eu tenho runas aí pra plataforma Playstation, tá? Então se você joga aí no PS4 e no PS5, entrem em contato comigo que eu tenho vários pacotes pra vocês aí E com isso vocês deixam o personagem de vocês fortão, beleza? Ouça minhas palavras Eu sou uma lânia, espada de Niquela Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui um farm muito fácil de fazer, cara, e bem rápido, né? Praticamente que no começo do jogo basta a gente fazer alguns requisitos que eu vou falar pra vocês A gente já tem acesso a esse farm aqui bem de boinha, cara Dá pra gente praticamente aí deixar o personagem no nível que a gente quiser sem muito esforço, tá? Então vamos lá, galera, o que a gente precisa então pra estar fazendo esse farm? Deixa eu abrir meu mapa aqui, ó A gente precisa chegar aqui na cidade de Melvin, né? No vilarejo de Melvin É bem fácil, né? A gente começa daqui, ó Só fazer esse caminho e vocês vão chegar aqui, né? Daqui vocês conseguem depois estar viajando Até a cidade de Vellworth, tá? No qual a gente precisa fazer uns requisitos aqui Pra gente ter acesso ao farm aqui em Melvin, tá? Então chegando aqui na cidade de Vellworth, galera O que nós vamos fazer? Vocês vão conversar com o capitão da guarda E vai fazer uma das três missões que ele vai passar pra vocês, tá? Pode ser qualquer uma Feito uma dessas missões, galera Vocês vão retornar aqui E a cidade, galera, vai estar sendo atacada por um dragão, tá? Inclusive, se você tá derrotando esse dragão Tem vídeo no canal que o Encina tá fazendo isso aí Podem dar uma olhada No qual vocês matando ele conseguem tá desbloqueando aí A habilidade Lanceiro Místico, tá? Mas beleza, galera Feito isso então, tá? Se vocês matar o dragão ou espantar o dragão Vocês já vão ter acesso ao farm, galera Por quê? A gente vai matar um grifo, galera E esse grifo só começa a aparecer aqui Depois que a gente tá derrotando esse dragão Ou espantando ele aqui da cidade, beleza? E aí o que é que nós vamos fazer? A gente vai subir até o alto da torre Ó, ele já tá até rodeando lá em cima Como vocês podem ver, tá? A gente vai subir aqui De boa Mas lembre-se, galera Se vocês não fizeram isso que eu falei primeiro O grifo não vai aparecer aqui, cara Pelo menos pra mim ele não apareceu antes Da gente tá fazendo esse esquema que eu falei pra vocês, tá? Aí nós vamos subir aqui A nossa Balestra gigantesca, galera Vamos usar ela aqui, né? Vamos esperar chegar um peão aqui Pra ele poder rotacionar ela pra gente, né? Sem um peão a gente não consegue Já tão chegando aí Boa Aí nós vamos posicionar ela pra direita, galera Vamos rotacionar ela aqui pra direita Farmzinho bem foda aqui, galera Aqui praticamente aqui, né? Sem muito esforço Sem muita gameplay, ó Ah, o grifo já tá indo pra posição dele Pro abate A gente já consegue Tá pegando 7 mil de XP De cara, velho Então é bem de boa Praticamente Esse grifo aí É o nosso farm, galera Só que como eu falei pra vocês Ele só vai aparecer ali Depois que a gente, né? Ou matar Ou derrotar o dragão, tá? Então aqui agora A gente vai meter aqui A porrada nele, né? A gente vai descer uma flechada aqui No longo dele Praticamente é isso Que nós vamos ficar fazendo A gente não precisa ter Nenhuma arma Nem nada, né? Se a gente chegar aqui Sem algum tipo de arma A gente consegue Tá usando a balestra E consegue tá ganhando XP Aí A roda, cara Beleza, galera E mesmo se você errar o tiro No caso aqui, né? Igual eu errei Ele não vai se espantar Isso que é bom, cara Ele vai ficar ali Vai ver o que Que tentou acertar ele Mas não vai acontecer nada, né? Aqui se a gente posicionar Muito pra baixo, galera Às vezes costuma acertar aqui Na própria parte aqui Da torre, cara Então E um pouco meio chatinho Acabou de pegar Como eu li pra vocês Então a gente tem que acertar aqui Uma posição Que dá pra pegar o grifo, né? E ao mesmo tempo Que não acerte ali A flecha aqui na torre, né? Então vamos lá Vamos ficar mais uma vez Vamos ver se consigo acertar ele agora Embora foi, galera 7100 Praticamente no comecinho do jogo, galera Derrotando ele O que é que nós vamos fazer? A gente vai Descansar aqui Mostrar pra vocês o local Pra gente fazer com que ele dê respal, tá? E é bem de boa aqui, ó Só descer da torre aqui Pra você cair, né? Tudo bem Pra você descer de escada Mas já que você quis cair Beleza Aqui, galera Tem esse banquinho aqui E a gente vai cochilar aqui Por 4 dias, tá? Já escolhi ser uma vez Na hora que amanhecer Vai ser o primeiro dia Beleza Vamos lá Segundo dia Terceiro dia E mais um praticamente, né? Então a gente tem que Fazer isso aqui, galera 4 vezes, né? Praticamente Beleza Agora aqui No quarto dia A gente vai se levantar Isso Me curei, né? Porque eu caí ali de maduro Beleza Vamos voltar lá na torre Aqui basta vocês terem tempo, galera Como eu falei pra vocês aí, né? Basta a questão do tempo de vocês E com certeza Deve ter algum anel Alguma coisa aí Que aumenta o ganho de XP, né? Que a gente ganha mais pra frente E dá pra gente voltar aqui A hora que a gente quiser Pra tá fazendo esse Farming, né? Então Você pode ocupar um pouco aqui Começar a curtir o jogo aí De boa Na hora que você achar Que já tá com dificuldade Ai, merda Achar que tá com dificuldade De novo aí no game Simplesmente você pode Tá voltando aqui E tá farmando de novo, né? Então é bem de boa Por causa disso, galera Vamos usar aqui de novo Aqui agora Basta a gente aguardar aqui Alguns minutinhos novamente, galera Até o grifo Pousar ali, né? No local de abate dele ali Então, como falei pra vocês Que é um farm bem tranquilo, né? Basta a gente tá matando ele Vai lá Descansa lá Por quatro dias Espera ele Voltar aqui agora Que é o que eu vou fazer com vocês E aí A gente vai abater ele Mais uma vez Ganhando mais Sete mil de XP, cara Então, com isso Dá pra deixar o personagem Bem foda Rápido, né? Esse personagem aqui Se eu não me engano Meu, ele já tá no nível 32 Até o 31 Tava jogando de boa Aí eu descobri O glitchzinho aqui Fui subir na torre Pra pegar Uma moeda Do indagador, galera Que inclusive Tá à minha direita Aqui, ó Se você ainda não pegou Nenhuma, tá? Eu vou ali pegar Depois pra vocês Também dar uma olhada Aqui a gente consegue Pegar uma bem fácil, tá? É só tá subindo aqui Na torre E tá coletando ela Então vamos esperar O nosso amigo Vim aqui Vamos dar uma olhada No tempo aqui Daqui a pouco Ele deve aparecer Do nosso lado aqui E lá vem ele, galera Lá está vindo O nosso amigo Vamos esperar uns Dois, três minutinhos Olha, ele aparece Vai fazer a trajetória Dele ali E vai pousar Justamente lá Presa fácil, né? Isso, garoto Vamos lá Então já deixou Já esticando O porrete Aqui Então vocês viram Que o farm funciona Né, galera? Farm de boa, né? Pra vocês aí Basta Ter um pouquinho De tempo, né? Muito alto Fiquei com medo De pegar ali embaixo Agora eu disparei Muito alto O bom é que ele Não espanta, né? Ele fica até assustado Ali se o tiro Pegar perto dele Mas ele não sai Mas ele não sai dali Então ele é uma presa fácil Vamos dizer assim Agora eu acho que vai Pegou do lado dele Não pegou nele, cara Como que pode Um negócio desse Agora eu acho que vai, hein, galera Acho, né? Olha, pegou aqui na torre, cara Eu falo Isso aqui é foda, velho É milimetricamente Subir mais um pouquinho aqui Tentar mirar na asa dele aqui Vamos ver se Vamos ter resultado Oi E aí, galera Bem tranquilo Tá subindo de nível Tá? Como eu li pra vocês É, ó Sete mil e cem Numa pedrada, né? Sem a gente avançar muito no jogo Praticamente aqui é só A gente tá chegando Na segunda cidade maior aqui, né? Dá pra gente chegar aqui De carroça Depois a gente pode Voltar pra cá, né? Depois que a gente fizer A primeira missão lá Do Capitão da Guarda E a gente já tem acesso A esse farm aí Bem de boa, né? Bem tranquilo mesmo E aqui na torre Eu comprei pra vocês, galera Ó Tem a nossa primeira moeda Aqui Se você aí por acaso Não pegou nenhuma, tá? Ó A marca do entagador, tá? Então aqui você consegue aí As moedas raras no jogo No qual a gente consegue Tá trocando aí Por itens bem cabulosos, tá? Então eu espero que vocês Tenham curtido esse glitchzinho aqui Bem foda, né, galera? Na verdade é um glitch, né? É um farm aqui Bem de boa Basta a gente matar o grifo E lá embaixo Descansar por 4 dias, né? Dar respawn no grifo Subir aqui de novo E descer a madeira nele E vocês podem estar fazendo aí Quantas vezes vocês quiserem, tá? Basta vocês cumprir aqui Aqueles requisitos que eu já falei pra vocês Que vocês vão ter acesso a esse farm aqui Bem de boa, beleza? Deixa aquele like então, galera Que isso ajuda muito o canal, tá? A maioria da galera aí Assistindo, deixa o like Por favor Deixa o like aí pra vocês Não é nada Clica também aí no botão se inscrever Leva apenas um segundinho Que vocês ajudam o canal a crescer Beleza? Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo